Na véspera do Dia Mundial do Mal de Alzheimer, um exemplo de filhos que se dedicam inteiramente aos pais. Alguns cientistas dizem que só lembramos de acontecimentos depois dos 4 anos de idade. Muita gente garante que lembra de fatos bem antes disso. E ao longo do tempo, seja na infância, vida adulta ou velhice, tudo vai ficando guardado em uma região específica do cérebro. Mas para algumas pessoas, nessa longa caminhada chamada vida, em um determinado momento, algumas substâncias que afetam o cérebro acabam apagando algumas memórias. Daí a pessoa começa a esquecer coisas simples, como pegar uma bolsa no quarto e chega até não reconhecer o rosto de um filho. A doença só faz evoluir até o ponto onde é difícil lembrar o último passo que a pessoa acabou de dar. Isso é Alzheimer, uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 6% dos idosos sofrem com a doença no Brasil. Seu José é um deles. Ele tem 91 anos e quase há uma década começou a desenvolver o problema. No começo, eram apenas alguns detalhes da vida que sumiram da memória. Depois, veio o susto. Ora ele me conhece, ora ele não me conhece, ora chama meu nome. E tem momentos que ele não sabe nada, 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 nem o nome dele. O mesmo aconteceu com Dona Vani. Essa mulher frágil e calada nem de longe parece com a mulher cheia de energia que ela era. Conversadeira expansiva, decisiva, alegre, gostava de festa, gostava de participar das coisas. A UEPB oferece um serviço de graça para portadores de Alzheimer. A doença não tem cura, mas a evolução dela pode ser retardada. Os próprios cuidadores relatam que a qualidade de vida deles e dos pacientes que eles cuidam melhorou assim, sensivelmente. Além do trabalho das profissionais, um outro trabalho faz toda a diferença no tratamento. É o que essas filhas e tantos outros filhos fazem. Continuam dando carinho e atenção aos pais, mesmo que eles nem saibam quem são eles. Afinal, o Alzheimer pode apagar as lembranças. O amor, não. Tem hora que ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ele. Ele é o meu pai e vai ser sempre e eu vou levar até o último dia da minha vida.